No segundo lugar do Top 20, Sérgio Moro rebate editorial da Folha de São Paulo. O pré-candidato ao Senado pelo Estado do Paraná usou as redes sociais para criticar o posicionamento do jornal. O texto diz que falta humildade para o ex-ministro aprender com os próprios tropeços. De acordo com Moro, coerente para a Folha é Lula livre e a corrupção a gente vê depois, em alusão ao slogan usado pelo presidente Jair Bolsonaro. Shelp, Moro apanhou, mas revidou. Normal para você ele ter revidado? É, Moro está em campanha ou em pré-campanha, então é um candidato, um pré-candidato ao Senado, ele tem que firmar suas posições. Agora eu li o editorial e não vi ali nenhuma defesa de Lula. Há sim críticas ao Moro, críticas bastante contundentes. O que acontece? O Moro entrou para a política, lembrando que ele deixou de ser juiz, deixou a magistratura lá atrás em 2018, aceitando ser ministro de Bolsonaro. E ao fazer isso, ele, em primeiro lugar, possibilitou uma queda de credibilidade da Lava Jato, porque ele endossou aquele discurso da esquerda de que a Lava Jato estava a serviço, por exemplo, de Bolsonaro ou a serviço da direita, o que é inverídico, mas a opção de Moro de ir para a política, de deixar de ser juiz, meio que confirmou ou ajudou a reforçar esse argumento. E depois ele teve uma série de tropeços, né? Ele saiu do governo de uma forma que fez com que muitos dos apoiadores de Bolsonaro o vissem como um traidor. Depois ele foi para o Podemos, entrou para o Podemos com a ajuda de Álvaro Dias, que agora é seu adversário, vai ser seu adversário para o Senado. Depois ele deixou o Podemos na última hora para entrar para a União Brasil, chegou na União Brasil, teve seus planos podados, seus planos presidenciais podados, e no fim das contas até a Justiça Eleitoral recusou a sua mudança de domicílio eleitoral para São Paulo, ele teve que ficar no Paraná mesmo. Então o Moro ou está mal assessorado, ou de fato ele está tendo uma dificuldade nessa sua entrada para a política. Ele que tinha um capital de imagem que foi a que ele construiu durante a Lava Jato, que era muito poderoso. O que você acha no final da candidatura dele para o Senado no Paraná? Ele tem muitas chances. As pesquisas indicam que ele é o favorito da disputa para o Senado no Paraná, ainda que tenha uma vaga só. Então é muito possível que ele acabe tirando a vaga de Álvaro Dias, que foi senador pelo Paraná pelos últimos oito anos.